Assim como os outros setores da economia, o de móveis também registrou prejuízo em 2015. As vendas dos moveleiros caíram de 10% a 40%. Agora a esperança para não fechar o ano no vermelho são as vendas dessa época do ano de fim de ano. A Leci está pesquisando preços no comércio. A aposentada vai aproveitar o décimo terceiro para comprar um rack. Eu sempre procuro, quando recebo o décimo, colocar alguma coisa dentro da minha casa que eu preciso. E o comércio espera que muita gente pense assim nesse fim de ano. Apesar da queda em alguns setores, nessa loja a expectativa é de aumento na venda de móveis. O consumidor sempre quer dar aquela renovada na sua sala de estar, na cozinha, trocar uma mesa, um estofado, um rack, dar uma embelezada na sala. Então a gente está apostando nesse segmento, que é a linha de móveis, para ter um leve crescimento nesse final de ano e nessa reta final. Mas para os fabricantes a realidade é outra. De acordo com o presidente do Sindicato dos Moveleiros do Oeste de Santa Catarina, a queda nas vendas já chega a 40%. A produção já baixou 18% e o desemprego subiu 11%. Números que retratam um ano de dificuldade para o setor. E o que poderia ser um alívio, está virando dor de cabeça. É que por aqui as vendas do fim de ano já aconteceram, mas agora os fabricantes enfrentam um outro problema. Foi feita promoção, foi entregue o produto e já está se pedindo a prorrogação dos pagamentos, para janeiro, para fevereiro. E o ano que vem é um problema sério no país. Que o país começa a trabalhar depois do carnaval. E daí já vem as Olimpíadas e já fica um ano facultativo novamente, que nem em 2014. Nesses momentos de aperto na economia, quando o consumidor é obrigado a dar uma segurada nas compras, lojas como essa aqui, que trabalham com móveis usados e novos, se tornam uma boa opção, já que tem preços mais em conta. Mas até aqui deu para sentir a queda nas vendas. E ela não foi pequena não. Do ano passado para cá, as vendas nessa loja caíram pela metade. Hoje tem muito mais gente vindo até aqui para vender do que para comprar. Mesmo assim, continua a esperança de recuperação no fim do ano. E para não ficar no prejuízo, o comércio aposta nas promoções. A gente está com uma expectativa bem grande, porque como é final de ano, a procura aumentou um pouquinho. Até a gente entrou com a promoção do Black Friday, que a gente nunca tinha aderido. E esse ano a gente resolveu aderir. E está tendo um resultado bacana até agora. Todo mundo apostando aí no Natal, virado de ano e tudo mais. É um momento especial para a área comercial em todo o país.